Fala pessoal, belezinha? Saudações de Jurássica, quem que fala com vocês é o Somando BR 2.0 e hoje eu trago com vocês o review dessa figura do Galimimus da Mattel do Jurassic World, né? Que é o Legacy Collection, esse Galimimus aqui, muito bonitinho até, porque ele é baseado no Galimimus do Jurassic World, cara, aí você tem essa coloração aqui legal dele, ó, muito bonitinho, vem aí, vamos ver, ó o rosto, dando uma gravada aqui nos vídeos antes da viagem, aí tem esse mecanismo aqui, cara, ó, que você aperta, ele abaixa, aí dá pra simular que ele tá bebendo água, né? É muito bonitinho a coloração dele verde, ó, aqui é meio emborrachado aqui na ponta, ó, meio molinho, a coloração dele é meio verdeado, né? Tem um pouco de clima aqui na barriga, o login de Jurassic King, né, pra provar que é original, ó, o código que é dele aqui, tá? Pera aí, deixa eu abrir aqui, aí ó, o código aí, ó, vou dar um zoom aí pra vocês aí, se você escanear aí no seu aplicativo, apesar que o aplicativo da Mattel ultimamente tá meio ruim, né? Não tô gostando muito do que ela fez, mas tá aí, pra quem quiser escanear aí, tá aí na, na sua tela, aí você dá um pause, né? Aí como tem um loginho aqui, é, 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 alto relevo aqui, também tem aqui, tá? Aqui também tem um alto relevozinho do, do, logo do Jurassic, ó, como é a pintura, né? O olho dele é um verde, aí tem esse marronzinho na cabeça, né? A articulação dele, né, vai pra frente, pra trás, aí tem aquela articulação de, de passarinho que eu falo, ó, Berlingão! Berlingão! É ele! Eu parei, vai, Berlingão é foda, aí vai pra, 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 pra frente, pra trás, ó, beleza? A mesma coisa nas patas, tá? Ó, ele vai pra, pra trás, pra trás, pra frente, aí tem uma travazinha, tá? Como todos os bonecos tem, né? Uma travazinha, pra vocês verem, a mesma coisa aqui também, ó, aí pra frente, aí pra trás, aí tem uma travazinha, aí ele fica em pé, ó, de boazinha, aí ó, como ele fica. Como eu falei, ele é da linha Legacy, tá? Da linha Legacy Collection, como eu já falei antes no início do vídeo, que ele é baseado no Galimimos do Jurassic World, tá ligado? Por isso que tem a versão dele do Legacy também, que eu vou colocar a foto dele aqui pra você ver, que ele é baseado no Galimimos do Jurassic Park, entendeu? Mas ele é muito bonitinho também, esse Galimimos aqui, cara, recomendo. Se vocês gostam da palheta de cores no Galimimos do Jurassic World, né, que é esse aqui, basicamente, vale a pena. Se vocês não gostam, tenta procurar do... do Jurassic Park ou aquele azulzinho que a gente fala que é da Kenner, sabe? A primeira versão, não tô falando da segunda não, tá? Da primeira versão, vou colocar a imagem dele aí também, beleza? Aí não tem muita coisa pra mostrar dele, né? A cor dele é muito bonitinha, é verde, tem esse tom de marronzada aqui no doce, aqui na final da cauda, muito maneiro, né? Ó, rapaziada, se inscreva aí no canal, deixa o likezinho, viu? Compartilha aí pra ajudar o canal, e é isso, rapaziada. Ó, meu nome é Anderson, vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, o vídeozinho curto hoje, né, porque o boneco não tem muito mecanismo, né? É só esse aqui mesmo, pra dar as mãos, na cabeça, que se você aperta ele vai fazer esse movimento assim, né? O galinho, o dilofossal que tem review no canal também, da Legacy, vai estar na descrição do vídeo, se você aperta aqui a cauda ele abre a boca. Esse aqui você tem um botãozinho aqui que ele abaixa a cabeça, né? Aí você pode simular que ele tá bebendo água, tá ligado? Essa paradinha. É isso aí, rapaziada. Vamos ver se deixa limpar aqui. Vamos ver se quer ficar em pé, fica em pé. Agora não quer ficar mais em pé. E aí, agora não quer ficar em pé, não. Vou segurar aqui na cauda aqui, porque ele não tá querendo ficar em pé. Tá com síndrome de Hasbro. É isso aí, rapaziada. Um grande abraço, fique bem. É nóis, cara. Tamo junto, obrigado pelo apoio, viu? Falou!